Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai, eu tô bom gente, hoje é receita de as coisas de comer, né, quando é as coisas de comer a gente gosta Mas eu fiquei meio assim pensando que as vezes, depois que saiu aquele negócio de Masterchef Esse monte de programa de culinária na televisão O pobre foi longe demais, gente, o pobre cruazinha Porque eu achei uma receita na internet de ovo a parmejana É verdade, por favor do céu, ovo a parmejana É aquele tipo de coisa que eu fiquei pensando assim Como que eu nunca fiz isso antes? Porque a gente que é pobre se vira, né Mas eu acho que dessa vez se virou demais Mas eu vou fazer E também a gente não pode recriminar ninguém, né, fubá A carne tá cara, o frango tá caro A vida nossa de cada um, mas parmejeia o que a gente quiser E hoje nós vamos parmejar um ovo aqui Pra ver se fica gostoso Eu acho que deve ficar, porque não é possível O tanto de comentário que tinha no vídeo que eu vi na internet Mas vamos ver o nosso Tá curioso também, fubá, pra saber se fica gostoso Tarno e ovo a parmejana Como você gosta de ovo? Mole? Duro? Mais ou menos? Ou você come cru mesmo? Porque acabou o lugar de sua casa Ai, meu Deus, pai, nunca jamais nessa vida eu faço isso Se você tá curioso, então se inscreva aqui, fubá do céu Faça alguma coisa pra nós Escreva, aperta o vermelhinho É só clicar, pronto, já tá escrito Não tem segredo Quem já tá inscrito, aperte o sininho Aperte o joinha também pro YouTube Entender que você gosta desse vídeo Chamar mais gente aqui pro nosso canal E vamos fazer a parmejana desse ovo agora, fubá Bom, primeiro de tudo o que elas vão precisar É uma carne com casca Mais conhecido como ovo na casa do pobre Então nós vamos pegar ele, fubá Nós vamos estralar aqui no copo Você pode fazer no copo, na tigela, na sua casa Na verdade eu tô fazendo o copo aqui pra poder mostrar pra vocês Esse aqui é um copo de beudo Que amanheceu aqui em casa Eu não sei de onde que veio Porque eu não soube de beirar muito o bar Só vou às vezes Mas vou fazer aqui pra vocês poderem ver A mãe que ensinou eu Por que a gente tem que fazer no copo antes? É pra ver se não tá podre Se não tá estragado Se não tá choco Porque se você fizer assim, ó Se fizer pof, fedê É porque o ovo tá choco Então é melhor você colocar aqui no copo Ah lá, consegui com a mão só Pra não ter perigo de você jogar ovo podre na panela, né? Porque senão você vai fazer carniça parmejana, né? Ovo parmejana Mas esse aqui tá bom, fubá Tá bem amarelinho, ó Esse aqui era o ovo da galinha bagunceira, né? Porque ó a situação dessa gema Já saiu tudo remexida Parece que tá dançando ragatanga no copo Mas vamos lá pra cozinha Vamos lá, nós temos que fritar esse ovo primeiro Bom, vamos pegar uma panela aqui Então essa aqui é uma panela finíssima Esse preto aqui é um teflon natural Que ele juntou na panela com muitos anos de uso A hora que eu fui ver já tava esse teflon preto aqui Nem grudasse, coisa gruda mais Não, mentira, fubá Eu ainda vou achar uma receita pra nós tirar esse preto da panela Eu quero ver o meu aspecto Como se fosse um espelho aqui, ó Mas vamos usar essa aqui mesmo Deixa eu ligar o fogão aqui, então Vamos colocar um fio de óleo E um pouquinho de sal Esse sal eu peguei lá na casa da mãe, vocês sabem, né? Qualquer sal Pode ser sal do Himalaia Pode ser sal do mar Pode ser sal debaixo do seu zumbá Ai, mentira, querido deus pai Pega o sal da cozinha mesmo Colocar aqui um pouquinho E vamos colocar o ovo aqui pra fritar, fubá Deixa eu fritar certinho ali O bom dessas panelas véia, usada, preta Que ela já tem praticamente um tempero natural nelas Ela pega o gosto da última comida que você fritou Ai, querido deus pai É só lavar que não pega, né? Todo mundo tem uma panela dessa dentro do fogão Que a gente esconde da visita Não vai negar que vocês tem na casa dos seis também Ai, meu Deus do céu Eu aqui falando com vocês e ali só saindo o gás Não tinha fogo Imagina se pega fogo, explode, nós tudo aqui Pelo menos subia na vida, né? Porque diz que o pobre só sobe na vida quando estoura o barraco Não pode ficar falando essas coisas Mas vamos deixar fritar o ovo aqui então Pronto, já fritou, fubá Eu gosto de ovo frito assim, ó Com o babalú estourado e o ovo sequinho Não gosto nada escorrendo, não Agora vamos continuar a nossa receita Que é aqui na panela mesmo que faz Ai, que vergonha essa panela preta, meu Deus do céu Bom, com o nosso ovo aqui, fubá Será que não grudou? Eu tô falando a receita com vocês, mas nem sei Porque não tá se mexendo o ovo aqui, não Deixa eu ver Ai, meu Deus, tá com a cara que grudou Ai, não grudou, não Tá até bonito de ver, fubá Então vamos deixar o ovo aqui O que que nós vamos fazer? Primeira coisa Eu vou pegar um mastomate Eu peguei esse aqui que era o que sobrou da nossa pizza de miojo Se você não viu a pizza de miojo, fubá, do céu Chega a juntar um balde d'água na sua boca Só de você ver Já cheguei com os pitos Então eu vou pegar esse daqui e usar nessa receita Porque se ficar dentro da geladeira, vira uma pelúcia aqui dentro, né? Junta um pelinho verde que já viu Então eu vou colocar aqui no ovo, ó Só desse tipo, fubá, ó Coloca o mastomate Do jeito que eu vi lá a mulher fazendo a receita dela E vamos dar uma mexida aqui pra espalhar o mastomate Pra nossa parmigiana ficar bem bonita Ó, desse tipo Agora nós vamos pegar Uma fatia de presunto, fubá Olha, eu falei pra mulher Era pra cortar fininho Que eu não queria pagar bastante Olha, a grossura do papelão que ela cortou Mulher já guarada Então vamos desfalecer bem o presunto Que daí eu vou jogar o presunto ali em cima Bem desfalecidinho, fubá Se você não cortar a unha, você corta Porque senão é perigoso a sua unha temperar o presunto Com o que tem debaixo dela E às vezes não pode ser muito gostoso Não tá dando água na boca Ai, eu vou pegar só um pedacinho Hum, presunto muito gostoso, né E vamos colocar por cima do nosso ovo aqui, ó Vamos espalhar bem pra não faltar presunto Espera aí Pode arrumar com o dedo mesmo Que eu sei que na sua casa você faz isso É só perto dos outros que você põe a coelha Conheço vocês que vocês são da minha laia Ó, coloquei os presuntos aqui Agora, né, vamos pegar uma mussarela Quer ver que jeito que tá essa mussarela? Mandei cortar fininho também, fubá Olha, quase a grossura de uma porca E vamos desfalecer bem ela também Pra nós colocar por cima da nossa parmejana E vamos arrumar aqui certinho a mussarela Nossa, vai tá cara a mussarela? Não, fubá do céu Tô colocando aqui e já mostro pra vocês Tá caríssima, meu Deus do céu Pobre não tem direito nem de comer uma mussarela mais Tá a ponto da gente pedir uma mussarela lá na padaria E levar um tapa na cara Sai daqui Pobre Daqui uns dias se a gente tiver nome no SPC Você não come mussarela mais? Olha lá Coloquei a mussarela certinha assim, ó Jogar um pouquinho de pimenta também Que é pra dar um ardume na coisa Ai, meu Deus, caiu um monte Pera aí Olha, tem uma beira que tá aqui é só pimenta Tem que jogar mais ou menos Só um pouquinho Meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou ter que falar Que é uma parmejana mexicana Tanta pimenta que tem E nós vamos pegar um gainho de arruda Arruda não, que não é simpatia Um gainho de orégano Esse daqui eu peguei lá na casa da mãe Fubá, olha como que é o pé de orégano É um monte de foinha bonita bem verdinha Então nós vamos tirar as foinhas E vamos pôr por cima aqui Que é pra pegar um saborzinho gostoso também Tô escabelando tudo orégano Esse aqui como que é fresco Tem um cheiro muito gostoso Peguei escondido Que a mãe tava falando assim Ai, você tá catando muito orégano, meu Então esse aqui eu peguei escondido A mãe vai ficar sabendo só a hora que ela assiste esse vídeo Aliás, o ovo foi patrocinado da casa da mãe também Pronto, Fubá Coloquei orégano aqui, ó Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma tampa Não precisa ser nem na mesma panela Porque a minha não é Essa aqui é uma tampa de outra panela Mas aqui em casa As panelas dividem tampa O rodo e a vassoura dividem o cabo O refrigerante e a água dividem a mesma garrafa É tudo dividido aqui em casa Então, ó Nós vamos abafar E vamos levar lá no fogo de novo Dois minutos Que é pra dar uma Uma cozinhada na coisa, né Então vamos levar lá no fogo Deixar dois minutos Para ver o que que acontece Vou ligar aqui de novo Ai, sempre aí arrozói do fogão Ó lá, ó Nossa parmejana tá aqui Vamos colocar aqui no fogo Deixar dois minutos Num fogo mais ou menos Nem baixo, nem alto Que é pro ovo se acostumar Assim, que é a sofisticação dos outros ingredientes, né Não fica simplesmente assim Um ovo de galinha Vai ficar um ovo P.E.E. Nem sei o que ia dizer isso Vai ficar praticamente assim o ovo de galinha francesa Apesar que não adianta, né Tudo sai do mesmo lugar Pois já tá fervendo a coisa aqui, fubá Deixa eu mostrar pra vocês Tirar do ovo Tirar do ovo, ó Tirar do fogão Olha que bonito que tá Agora eu vou colocar no prato ali E levar pra nós experimentar Pra nós ver que sabor que tá Essa carne de casca a parmejana Olha que bonito que tá, fubá do céu Olha que belezinha De repente, se for uma visita meio desavisada Ela bateu o zóio aqui Ela nunca fala na vida que é ovo E vocês não precisam contar, né Que visita não tem que escolher a mistura Agora vamos experimentar aqui junto com vocês Ó, vou cortar aqui Pra ver que sabor que tá Porque, ó Tá bonito Vamos ver se estica Hum, ó isso daqui Deve tá uma delícia Uma maravilha O cheiro então que tem esse orégano O cheiro pra vocês verem Ai, vou ter que experimentar Tomar que não queime a minha boca Hum, que ovo gostoso Meu Deus, que delícia, fubá Se eu falar pra vocês que tá com gosto de pizza Nossa, mas ninguém diz Meu Deus Ai, vou até comer um pedaço Ai, pra provar pra vocês Ó, peguei aqui, ó Ai, foi bem a parte que caiu um monte de pimenta Mas não há de ser nada Eu gosto de pimenta Vamos ver que sabor que tá esse Que sabor que tá esse Ai, como se fosse cada um de sabor Vamos experimentar aqui também esse Olha, você não diz que é um ovo qualquer não Que ovo gostoso, fubá Ai Você vai ter que fazer em sua casa Nossa, que delícia Que não é porque a gente é pobre que come ovo Que a gente vai ter que comer um ovo seco todo dia, né Olha esse ovo, fubá Hum Tá gostoso mesmo Meu Deus, delícia Eu vou até pegar um pedaço Olha, não é porque eu fui nascido e se criado do ovo Que eu não vou achar novidade da minha vida Olha Inventei mais uma Inventei não Copiei lá do ovo Do vídeo da mulher Essa turma inventa, ela é bem aqui e testa, né E não é que deu certo Ai, que delícia Olha, tá bem moiadinho Hum Gente Apronte o ovo na sua casa Que carne a parmejana é gostoso Mas ovo a parmejana não fica pra trás não Gente, que maravilha Olha Olha Uma delícia, deliciosa Vocês prefiram fazer na sua casa Ai, eu vou até contar pra mãe Essa mãe não vai acreditar Tá muito gostoso de maio Hum Fubá, faça na sua casa Já pegue aí meia dúzia Uma dúzia de ovo Faça pular pra cima Que eu tenho certeza que a turma vai gostar Olha, se tem gente na sua casa reclamando em comer ovo Pois dê ovo a parmejana pra eles verem Eles vão acostumar na hora Que delícia mesmo Faz, tire fotos no final de semana Poste no seu feed do Instagram E marque eu que eu quero dar coração nos seus ovos a parmejana Que você tem que ver nessa casa ai Vai ser sucesso, fubá Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de as coisas Hum Deu uma olhada aqui embaixo Aqui do lado tem dois vídeos a assistir Assista um dos dois E sorria, sorria bastante, fubá Ainda mais agora que você achou uma mistura barata com ovo Que ovo é o que nós temos aqui né Sorria porque eu gosto de vocês assim Muito obrigado por assistir até aqui Tchau, até o próximo vídeo Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau